Pede teu coração, viu? E agora a Escola Somar realizou sorteio de brindes entre as mães. Algumas mães foram contempladas, sorteadas, com um presente dado pelo colégio. A primeira sorteada foi a pedra... Eu vou falar outro número. 90. Agora eu vou pedir outra criança pra falar. Peraí, eu quero uma criança que conheça o número alto. Vem cá, princesa, anda, vem cá. Diz um número pra tia. Qualquer número que você quiser. 90, 100, 60, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 25, 24, 23. Qualquer um que vem na tua cabeça. Dois. Dois. Muito bem. Vem outro prêmio. Mãe do Samuel e da Rebeca. Quem tiver assim o papelzinho, diga que a gente vai até aí, tá? Número dois. Espero que gostem. Feliz dia das mães, tá bom? É legítimo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.